Eu sempre audi a fama Desses sócios heróis que fui Ideologia de merda em toda faça me corróia Errado é certo, certo é errado, mas não passa de mentira Pois o ser humano é podre Não tem senso de justiça, não Entende desde pivete, porque é só os heróis que vencem Quem sofre é que não esquece, que empate segue em frente Mesmo humano no espelho, eu vejo um monstro reflete Então me chamem de garoto, errou de herói, Rock S Quão foi, vai arregar? Quão foi, vai arregar? Quão foi, vai arregar? Vai arregar? Gá, gá Seus joelhos tocaram no chão E agora parece que tá em prontos Pelo visto não entendeu o que sou Só te garanto que o que verão é humano Rock S tá de joelhos, que lindo, cê é o primeiro Não queria usar essa, pois me lembra o velhote Pelo visto não tem jeito, vou ter que usar assim mesmo Até porque eu quero ver o quanto cê se diz ser forte Tô com o bem da dor na cara, você é tão fraco que piara Fala quem é o próximo que quer levar porrada Metalbet não tá morto, mas já vai voltar pra casa Você sempre salva o sol, mas me fala quem deção Exatamente não é ninguém Quando o garoto se torna o moço, isso não vai acabar bem Depois de eliminar, vocês terem matado mais de cenas Uma caça e o que caça, o ferido envenenado Mesmo na questão de agir, me falem tudo o que cês tem Não aceito perder pra quem aqui é Próximo é você, o robô não me tente Cheguei no meu limite, rompendo o limitador Foi melhor que cê tá com medo do monstro Que cê criou? O monstro me torna, que o limite se quebra A imensidão foi o que eu cansei Só lá do mal que vai restar Garou é um monstro É um monstro Garou é um monstro Garou é um monstro Garou é um monstro A sensação de monstro devolta especial convite É que eu não tenho lados, isso é o que me define O problema de vocês é comigo, não com o garoto Vocês mexeram com a criança e de vocês eu tenho nojo Até romper o meu limitador Olha minha faz, ela desumanizou Uma nova faz, se intensificou Eu deixei meu lado humano, agora somos um garoto Eu te avisei moleque, cê já tem que ser forte Se não vou continuar pisando, sempre eu vou ser Não me confunda com o mundo deles e nem mesmo com o herói Aquele moleque onde eu fui eu consigo ver em você Que sensação é essa? O que eu deixei passar? Heróizinho careca Eu que vou te caçar Por esse tempo foi você Foi improntente e não pude perceber Só pra aquele soco de antes Agora vou devolver Tudo que faço não funciona É difícil de entender Foda-se O mob absoluto vai vencer É como se cada segundo Tivesse se alimentando um pouco da transformação Eu sigo mudando, mudando, mudando Me torna ameaça de nível da cão Só com a paixão não funciona Jujia paixão que não funciona Shushige Setsu Não funciona, não funciona Não entendo nada, funciona Me fala quem é esse cara Você luta se segurando É claro que não foi ameaça No fim perdi tão facilmente assim Eu sei que um dia eu tive Então se acabou Ouço sua voz Acorda dentro de mim Poder de um deus Enjugar um cósmico Agora eu sinto Que só nega lá Vou repetir Quero que lute com o puto Já que se nega Então te soa muito Vamos do zero Tire a vida do seu aluno Já que você se nega A tanta luta Não sei se eu te apisei Mas seus golpes vão copiar Suco sério Suco é sério Copio sou sério Soltando entre poder Quero ver você desviar É se o planeta se acabar Veja o poder cósmico Enfimida eu não mostrar Põe de frente a Karol Veja o monstro me tornar E o limite se quebrar A imensidão fã que alcancei Só lá do mal que vai restar Karol é um monstro Karol 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 バイ Karol Obrigado.